Música Então canta aí pai, você falou que é a oportunidade também, vamos ver Pode ser um louvorzão? Sei que mal, é sua? A composição é sua? É não, não tem que ser sua Uma composição minha? É a hora pai? Calma, calma aí Calma aí, calma aí Deu branco agora, meu Deus do céu Você é da onde pai? Sou de Natal e R&D Nossa nos trampos O meu nome? André Max Tem um clipzão que a gente gravou aqui, aqui na Redondezer aqui de Pipa lá De Baltz também Tá curtindo aí? Tá curtindo meninas? Aí tem a plateia pai, Márcio É o começo Meu Deus Márcio Vou cantar a música que a gente fez aqui Foi com aí filmes lá É o que eu sempre falo galera Mano, eu falei plateia porque as primeiras pessoas que tem que apoiar vocês são seus amigos Sua família, sua rua Então antes de fazer sucesso pelo mundo, você tem que conquistar sua família Tem que conquistar o apoio dos seus amigos Conquistar, né? E mesmo assim, se você não tiver apoio, pai, marcha nos trampos, parceiro Minha família sempre me apoiou, mas nem todo mundo é assim, né? E é aquela coisa Eu venho de um canto que não tem oportunidade Vai ficar bêbado de novo, pai? Olha, o menino do Ibu também vem de um lugar que não tem oportunidade Mas a internet possibilita você criar suas próprias oportunidades Cadê o meu, tia? Cadê o meu, tia? Você pediu dois e ele pegou o meu Você vai pedir do quê? Vai pegar o outro Vai pegar o outro Vai pegar o outro Vai pegar o outro Do que que você quer? Eu vou pegar o outro Volta pro seu motivacional aí, pai, eu não teve oportunidade o menino aí Trabalhou de carvão Menino do Ibu, do interior Eu, do interior do Pernambuco Eu, do interior do Rio Grande do Norte Minha cidade nunca teve oportunidade pra ninguém Menino do Ibu, da mesma forma Muita gente reclama que não tem oportunidade Tá aqui duas pessoas que vieram do nada Sua empresa ano passado faturou quanto, pai? 20 milhões A gente faturou 20 milhões ano passado E eu venho lá do interior do Caicó E aí, com internet 20 milha, pai Em um ano 20 milhões em um ano É dinheiro, hein? É Graças a Deus, pai Mas aí, eu nunca fiquei chorando Sempre trabalhei Sei que eu tenho muita sorte também De ter conhecido as pessoas certas De ter aproveitado as oportunidades certas E nunca reclamei de falta de oportunidade, não Sempre corri atrás E, cara, se você não tem oportunidade Cuide em criar suas próprias oportunidades Até que o menino do Ibu O menino do Ibu Trabalhava fazendo o que é o menino do Ibu? Caivão, do Ibu Caivão, viu? E é sulfito, quem sabe, sabe, né? É E eu me treca no mudão e venhei Ó, eu já fui gastar Ela o quê? Achei a própria calcinha, véi Deixa eu ver Ah, não, cara É minha É sua, pai Agora vem de nós, deixa o frito, pô Calma, ganha Deu, 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 deu É ganhar, pai Xeri Xeri Vai matar o menino, mano Xeri Seria bacalhão, todo mundo Bacalhão acerta na semana Eu vou dar de volta, viu? É surdo, recordação Não vou querer não, Tomuro Gente, vai pro montar aí, não Muita aí É isso, pai Macho nos trabalhos aí, mano Fez eu dar risada no meio da motivação Mas é sua vez, pai Anta aí, macho Você gosta de cantar o quê? Acústico? Eu canto um acústicozinho Como eu tava falando, tem um clipe lá Desde já eu agradeço muito, muito Por essa oportunidade de estar me ouvindo Eu agradeço de verdade Eu sei que tem muitas pessoas que querem estar aqui Um dia eu tô aqui, em contato Meu Deus do céu Falta o som aí É assim, o som é autoral minha Eu escrevi com um amigo meu Chamei ele, foi fit, eu e ele É assim, é Ver o pôr do sol ao seu lado É tudo o que eu mais quero Ouvir o som da maré Minha morena, sim, eu te espero Ver o pôr do sol ao seu lado É tudo o que eu mais quero Ouvir o som da maré Minha morena, sim, eu te espero Vai me contar de antes que cê passa Conversa com você, eu me sinto em paz Vem comigo que cê não se arrepende Te convenço a deixar os problemas pra trás Seu sorriso sempre me acalma Em meio à confusão Vou te fazer um pedido, então segura a minha mão A noite é seu e a gente tá junto Acende uma fogueira pra esquentar os corações Suas loucuras combinam com as minhas Com a energia boa que eu esqueço minhas frustrações Eu vou te levar pro Havaí Estudando de cantar em mim, eu sofro de minhas vezes Porque tá lá no Norte, é que minhas vezes O cara mandou mensagem aqui pra um cara Aqui de você eu nunca vou desistir Porque ver o pôr do sol ao seu lado Tem outra, pai, já lança outra, pai Na marcha Outra, outra, outra Imagina você vinha cantando poesia acústica Essa, tô escrevendo comigo, meu Matheus Sena É assim, ó Primeira mão, ninguém sabia que o Fito era com ele Tá sabendo agora, puxa, merda Mas é isso, é assim, ó Acordo seis da manhã Te faço um café e te vejo dormir Não posso deixar pra amanhã Tenho que aproveitar o tempo que cê tá aqui Acordo seis da manhã Te faço um café e te vejo dormir aqui Não posso deixar pra amanhã Tenho que aproveitar o tempo que cê tá aqui Toda vez que eu olho pra você eu me apaixono E você com as minhas camisas largas Toda vez que você me olha com a carinha de sono Pode ter certeza desse jeito cê me ganha Muito obrigado, Jesus Como que é o seu vulgo, pai, pra galera acompanhar lá? André Marques André Marques E tu mora em Natal? Natal E sonha em ser músico? Músico Faz o que, David? No momento eu tô só ajudando meu pai Com o quê? Na pizzaria Na pizzaria Vou entregar umas pizzas pra ele E é isso Natal? Natal RN Você é macho, rapaziada Acompanha lá Como que tá seu vulgo lá? Seus clipes? André Marques Por do Sol Lá no YouTube Acompanha lá, rapaziada Curtiu, pai? Tá sofrendo pela ex ainda? Tu quase falo chorar também, pô Ah, tu me deu uns caipirinhos Vindo tudo Viu? Obrigado de verdade Eu gostei E eu tô sofrendo também, pô A gente tu tá também, pô Tá sofrendo A conversa dele é essa Não, eu tô sofrendo de verdade, pô Eu não entendo não O caba disse que tem uma namorada e duas amantes Tá sofrendo como? Ninguém tá entendendo não Mas tem aquela marcante Tá em você, primeiro golpe Vem cá, deixa eu falar um negócio aqui Vem cá